Fala gurizada tudo certo galera de volta com mais um episódio aqui de Assassin's Creed Unity a gente tá aqui num esconderijo dos assassinos na real tô tentando descobrir como é que eu saio cara a gente fez aí no último episódio a sequência da memória 3 sequência 1 cara se eu não tô enganado e agora eu não sei como que é o saio daqui ver rankings recruta recruta avançado progresso aluno avançado aluno da de elite cara eu estou indo para o aprendiz galera nossa tem várias aqui em nós nem vou olhar até o final cara ou seja falta muito aí pra nós ele não sobe nada aqui galera beleza e a saída é por aqui mesmo cara preciso falar contigo eu preciso de bombas de fumaça a granada de beira munição das ruas laminas cadê bomba de fumaça sim beleza é isso aí cara e vamos ver como é que a gente sai interagir é aqui mesmo galera beleza missão cooperativa a gente não tá fazendo ainda cara e a próxima missão tá aparecendo ali no mapa já marcada para gente fazer vamos subir aqui não dá para subir nogem essa água suja cara esses fanáticos aí são foda eles vêm matando as pessoas nossa eu acho que eu tenho que ir até ali velho essa aqui galera a catedral de notre dame eu não não tô ligado se é ou não nossa mãe cara já me visualizaram aqui deixa eu dar o fora cara na real queria entrar cara mas é difícil que ele entre nas coisas é bastante complicado de vez em quando quando ele se tranca olha só cara se trancou aqui em quando ele se trancau aqui aqui foi a mesma coisa galera olha só velho eu tô tentando entrar naquela janela ali mas vamos ver qual a gente tá perto agora deixa eu subir aqui vamos ver qual o ranking dessa missão aqui cara quando há um conflito próximo legal já era sequência 3 memória 2 dificuldade 2 diamantes ali vamos lá galera é o que nós vamos fazer agora jogar qual é o nosso plano o nosso plano não é mais um aprendiz rapaz estudos arredores e crie o teu próprio plano não estou aqui para segurar de pela mão nenhum alvo é inatingido sai da frente mexa-se onde diabos está do xenô se não conseguires encontrar uma fraqueza crie o verificaste a catedral o imerso que bom diz a se ver que o encontro lá dentro a oportunidade está em toda parte deve-se aproveitar você volte aqui com as minhas chaves ladrões e se as alternativas fracassarem porque não se sacrificar pela causa a tua vida pela dele antes de altair essa era a abordagem de levantino uma adaga em plena luz do dia para que eu seja morto na hora é uma mensagem poderosa eu vou fazer do meu junto o que achar de melhor assassino beleza galera assassine se vê explora a área cria oportunidades dicas assassinatos únicos 1 entradas 10 entradas secretas 1 dois sinos de alerta eita caramba isso aí depois galera isso aqui é um grande fator do cara jogar novamente né pra fazer porque a gente não vai conseguir descobrir agora né de início não tem como ele marca os guardas eu não entendo porque cara tem um túnel por aqui galera em algum lugar tem um sino de alerta por aqui também oi oi é oi 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 Cara, o velho... Vamos, padre. Não tem um dia todo. Vamos, padre. Não tem um dia todo. Onde diabos está aquele padre? Mais uma maldita confusão. Volta aqui! Falei gerente! Caramba, assim de complexo, galera. Onde diabos está aquele padre? Por que? Eu só quero enfiar tua cara pra dentro. Acabarei contigo, mentira. É uma piada. Cara, eles detectam a gente muito rápido, galera. Não sei então, entendi qual a moral de matar o padre. Foda-se. Aff... Tá cheio de guardas aqui. Aqui tem uma entrada. Vamos ver se isso aqui leva pra algum lugar, cara. Tudo�. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E eterna felicidade Querido e povo em Cristo Amém Detalhe né galera Tem Um zilhão de guardas ali na volta Do cara Eu não tenho nenhuma Arma de longa distância Eu não tenho nada Onde diabo se meteu do xerô? Nossa ajuda Intolerável A isso Onde diabo se meteu do xerô? Então galera Nada de Stealth Nada de porcaria nenhuma Matamos ele na luta Como sempre E aí Saquear Espera Ninguém deve nos perturbar Se vem Messias Latouche Estou aqui para ver o rei dos mendigos Venha comigo As intrigas dos ratos Tolo composto Se pudesse colocar as mãos dele Então O que é tão importante Que tive de deixar Minha filha Estás bem Messias? Tomou muito champanhe do rei? Severo Afasta-se Charles Gabriel Se vê Beleza Você deve escapar da área Eu acho que faz sentido É Beleza, galera A gente fez aí, a gente não fez Não fez Desde esconderijos, mas acho que foi tranquilo A gente ganhou 3 pontos ali Acho que são só alternativas mesmo Da gente fazer os assassinatos, mas eu achei bem Complicado, tem que se adequar Com esses mecanismos Ai, meu Deus Enfim, galera, valeu por tudo, deixa um like aí no vídeo Deixem seus comentários sobre o jogo, o que vocês estão achando Enfim, acompanhem também Tá rolando aqui no canal Alien Isolation por enquanto Enquanto não sai aí Quando a gente não começa a jogar o Far Cry 4 E beleza, galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, então, falou